Olá mais uma vez herdeiros do rock pauleira estamos aqui com o quadro rock and beer com mestre cervejeiro jaime pereira jaiminho tudo bem jaime e você beleza qual o desafio de hoje o desafio de hoje é o credence interessante deles é que o nome tem a ver com cerveja sabia dessa não credence é que existe um amigo do pessoal da banda que se chamava credence eles acrescentaram um ezinho lá para ficar diferenciado do nome e também para ter um negócio meio místico caso da fé e que o otter porque existia uma cerveja na década de 60 e tinha uma campanha publicitária daquele negócio dos ventos na década de 60 vamos dar uma referência aqui para você ver ok com as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo, não há nada como uma cerveja, uma cerveja realmente boa, como o Olympia é a água do Tumwater que faz o Olympia a verdadeira então criou-se o colidense com o Otter Revival ok começar por onde jaime eu acho que com batidas por minuto com algo sempre é um bom começo então vamos lá eu já estou com a preocupação aqui de ser um ícone mundial colidência acho que a maior relação é 120 batidas por minuto com cravado beleza a marcação sempre que é bem característico do rock né beleza tá e amargor e dinâmica amargor e dinâmica tem umas músicas mais cadenciadas algumas mas também média média para baixo média para baixo ok ok um pouquinho para baixo cor e peso não muito não muito não muito do meio para baixo do meio para baixo pegar até um folk de vez em quando um country folk bem americano mesmo cor cor é mais mais amarelinha em um amarelo vibrante para ser um credence tem que ser um amarelo muito vibrante hoje qualquer um que entra para fazer uma aula de violão vai aprender uma música do do credence no início da aula ok bem no quarto da escala de cor aí é isso aí e por último alquimia e efeito do meio para baixo ok show de bola mais um desenho totalmente diferente do que nós fizemos aí rodrigo totalmente diferente do que nós fizemos temos um elemento distorante que é o álcool um pouco mais acentuado por não estar balanceado vamos ter dificuldade para encontrar alguma isso daí ele tem que ser um ícone mundial vamos procurar tem alguma coisa em mente já? só checar e bater vamos aguardar o Jaime que ele vai procurar cervejinha para degustar ok? tem um minuto diga-me Jaime o que você trouxe Rodney a figura ficou muito parecida tá não teria outra a gente sempre vai buscar o emblemático da coisa né do assunto Pilsner Urkel Simplesmente é o estilo mais consumido no mundo a Pilsen e essa foi a primeira do mundo que deu origem essa aqui? isso aí 1750 checa na cidade de Pilsen me conta um pouquinho antes disso não tinha essa não tinha essa técnica de baixa fermentação não tinha explica um pouquinho pro pessoal o que é essa baixa fermentação isso a cerveja era toda azeio ou seja de alta fermentação era um fermento que que fermentava temperatura ambiente ok na Europa né e aqui e a partir de 1750 descobriram esse esse tipo de levevedura que ele da que ele acontecia nos polões da Alemanha no durante o inverno que era uma levedura diferente do que se conhecia e alta fermentação porque uma acontecia por cima e outra acontecia por baixo né geograficamente falando você fala essa posição geográfica é quando você está produzindo a alta ou baixa não é intensidade sim posição geográfica ou por cima ou por baixo a fermentação se dá uma alimentação se dá em cima ou em cima ou em baixo uma coisa microscópica né ele só vê no microscópio e era uma cerveja que dava uma leveza maior do que azeio que era um pouco mais pesada então uma cerveja que na época foi feita por verão e acabou se deflagrando na bebida mais popular do mundo em função de baixo custo de produção Você consegue fazer grandes fábricas, grandes escalas Mas isso é bom ou ruim, Jair? Para se baratear, às vezes se sacrifica matéria-prima em função de custos E a cerveja que tem mais, vamos dizer, populares no mundo Você falou que sacrifica matéria-prima, isso seria o que especificamente? Porque no Brasil se coloca arroz e vidro, né? Isso não é nobre, né? Isso aqui é uma cerveja puro malte, ok? É uma lágrima, mas ela é puro malte, não tem arroz e milho, não tem química, não tem nada Tanto que ela segue a lei de pureza alemã, né? Ah, isso que eu ia perguntar Tanto a Áustria, como a República Tcheca e a Alemanha e a Holanda O que é essa lei de pureza? Ela obriga desde 1516 a usar só quatro elementos Isso aí foi um decreto do governo alemão, o Gil disse, afogado na própria cerveja Na própria cerveja que o cara fez Isso aí Então vamos ver se essa cerveja bate com... Algumas coisas vão sair fora em algumas pernas inevitável, né? Mas o jeitão da figura geométrica vai ser esse daí, beleza? Então o amargor ligeiramente abaixo do que nós plotamos aqui Isso aqui está em torno de 40 IBUs, tá? IBU o que é? International Beatle Unit, que é a unidade amargor Que a escala é de 0 a 120 para o sensorial do ser humano Perfeito Então o IBU aqui em torno de 40 O álcool bem nos 5% Tá O corpo é exatamente em cima do que nós plotamos aqui Do nossa banda A alquimia e o efeito fica por conta dessa garrafa verde Que só boas cervejas podem entrar numa garrafa verde Em função da foto-oxidação, né? Isso tem a... A cor da garrafa, ela interfere no sabor da cerveja? Interfere sim Para dar incidência da luz? Isso É uma foto-oxidação proposital, né? Quase toda a República Tcheca vai ser garrafa verde Que são as melhores Pilsen do mundo E tem o charme aqui de ser a cerveja de Pilsen Pilsen, da cidade de Pilsen E foi a primeira, ok? Primeira, Urkel Então a alquimia bem aonde nós estamos plotando aqui A cor exatamente essa que nós plotamos É uma cerveja clarinha por ser Pilsen Isso, mas também não clara como as que nós conhecemos aqui no Brasil, ok? Nós vamos ver no copo, que ela é bem mais brilhante E mistosa Mais dourado, né? Mais dourado Um amarelo dourado Então o paralelograma ficou mais ou menos isso Que não é um paralelograma, né? É uma figura geométrica, ok? Ok Muito parecido O espectro que mais se aproxima do que nós plotamos é essa daqui Perfeito Vamos experimentar então? Vamos experimentar Enquanto isso eu vou deixar rolando o Credence aqui pra nós Ok Pra gente amorizar certinho Você consegue perceber a diferença de cor das nossas nacionais? Música Credence Do Walen Do Weibo Até a semana que vem Rock and Hear Até lá I want to know Have you ever seen